Bom dia pessoal, chegaram mais um carro com a gente aqui, um Jetta, tá? A gente vai fazer o que? Vamos fazer o para-choque dele, personalização do para-choque Vamos desmontar isso aqui ó, vou ensinar passo a passo, fazer o máscara negra no Jetta, tá? Vou tirar a lente, vou remover esse laranja no tanque aqui, vou pintar de preto e fazer a montagem dele certinho de novo, tá? Acompanha aí, lembrando aí, dá aquele like, se inscreve no canal e compartilhe, valeu! Acompanha o serviço aí, tá? E vou desmontar a parte de farol. Dá uma olhada como tá aqui ó, o alinhamento do capô ó, então a gente vai dar uma alinhadinha nesse capô aí, nessa frente dele Vou fazer o máscara negra, tirar esse laranja do farol de milha, tá vendo? Vamos remover esse laranja, vamos remover o de cima também ó, tá? Vou fazer o máscara negra aqui ó, no pisca, tá? Vou fazer o máscara negra no pisca, vou pintar essas colunas dele, preto Cadillac ó, Tá vendo aqui ó, vamos pintar toda a cor do pretão, deixar tudo pretão esse carro Vamos remover o para-choque dele, acompanha aí, tá? Soltamos todos os parafusos já aqui, remover todos os parafusos, vamos remover o para-choque agora Vamos remover o para-choque, ó Olha o cachorro embaixo aqui ó, um pedaço de papelão O que a gente vai fazer aqui ó, a gente vai remover esse vidro aqui ó, vamos descolar ele, fazer o máscara negra por dentro, tá? Vou ensinar também como desmontar isso aí, acompanha aí Voltamos aqui com o outro farol do Jetta, vou fazer o mesmo processo que a gente fez no outro farol Vamos desmontar, fazer o máscara negra dele, tá? Vamos fazer toda a região, tudo máscara negra, tá? Vamos tirar isso aqui ó, vamos remover isso aqui, dar um invernizado farol na lente E vamos fazer o máscara negra nele e colocar um cordão de LED aqui ó, nessa altura aqui ó, tá? Então, acompanha aí E vamos fazer o maiscara negra, tá? Olha aí ó, removido Vamos tirar isso aqui agora, pra gente poder pintar ele, tá? Removido ó, essa região aqui ó, vou fazer com fumezinho leve, tá? Que nem fume de lanterna Aqui, vou fazer no preto fosco tradicional, tá? Valeu, vou passar uma 600 aqui agora, bichinha 600 Olha isso aqui pra quebrar o cromo, tá? Pra não descarcar o calor que a gente pintar Fosqueamos ele Fosquear esse aqui também ó, fora a fora Prontinha ó, daqui a gente vai pra pintura, tá? Acompanha aí Olha só, voltando aqui ó, o projeto do Jetta Fazer o máscara nele no Jetta Tá aqui ó, as peças ó Todas deixadinhas já Aqui o paperei, que é um fumezinho mais suave, tá? Descaradinha Ó o anel dele Todo deixadinho já Só esperando o preto fosco, tá? Lembrando aí, hein? Dá aquela entrada, aquele joinha pra gente Compartilha, se inscreva no canal Dá aquela foto pra gente Obrigado, hein? Acompanha o vídeo aí Vamos começar a pintar Olha as peças, ó Um esqueminha A gente começa a pintar ela Tá? Voltando aqui ó A moldura do Jetta Fazer o máscara negra nele, tá? Estamos usando o preto fosco, tá? Leva a primeira mão Vamos pra secar um pouquinho Pra gente vir com a segunda mão De preto fosco Finalizado, ó Passado o preto Em todas as peças Agora fazer o que? Vamos pra secar legalzinho O dia seguinte A gente montar Eu vou passar a parte da montagem dele Voltando aqui ao Máscara negra do Jetta As peças tudo aqui ó Tudo sequinha E já é só montar agora, tá? Vamos começar a fazer a montagem dela E aqui ó Vou colocar um cordão de LED Nessa região aqui ó Por dentro, tá? Cordãozinho de LED Isso aqui ó Essa barrinha aqui ó Então vamos começar a projetar ela Só pra ficar por dentro Então vai fazendo assim ó Por dentro Finalizei a parte da montagem do Máscara negra Essa parte aqui ó Vou fazer o que? Esse aqui é o pisca e a lanterna Ó Ó como fica o pisca Show de bola hein Já ligou a lanterna Show de bola Acompanha a montagem agora Encaixou legalzinho aqui ó Agora o que a gente vai fazer Deixa eu dar um calorzinho nessa aba aqui Pra fechar a aba tá? E passar a cola de volta Tá coladinha Vamos esperar a secar aqui agora Até o final do dia A gente volta a montar no carro Mostra o resultado final Deixa eu secar por enquanto Vou fazer a ligação ó Esse aqui é do outro lado agora Fazer a ligação no farol É bem simples também tá? A gente vai usar o Próprio negativo da lanterna Como já a referência tá? Vamos usar o vermelho Da lanterna O amarelinho aqui ó Precisa pra enxergar Amarelinho É o pisca Tá ligado? A gente vai fazer o teste no carro Agora se funciona tudo legalzinho tá? A gente já volta já A cola que a gente tá usando é isso aqui ó Pra colar tá? É cola de parabresa ó PU Cadê? Aqui ó Cola de parabresa e PU Cola boa hein Pra fazer isso aqui de serviço hein Finalizado Vamos pra secar Deixa eu montar no carro Beleza pessoal Vamos ver aqui Finalizamos o Jetta Fizemos a máscara negra Colocamos esse cordão de LED aqui ó Tá? Ele começa o pisca De dentro do carro pra fora tá? Fica correndo Fizemos a máscara negra Fizemos a máscara negra Fizemos a máscara negra Fizemos o farol de milha também Fizemos o farol de milha também Fizemos tudo prestando os carros Acompanha aí É um Jetta Olha que show que ficou Farol de milha Tchau. Tchau.